Senhor Presidente, senhoras e senhores, retomamos o ano legislativo, ainda em fevereiro, o que é um bom sinal para uma casa legislativa, visto que nem todas as casas legislativas resolveram trabalhar nesse início do ano. E é um bom exemplo saber que já tem mensagem que está sendo votada, que as comissões vão ser definidas e o trabalho recomeça. Mas, presidente, deputado Roberto Henriquez, venho a essa tribuna dividir uma preocupação muito grande com os últimos acontecimentos aqui do Rio de Janeiro e que, de alguma maneira, sinaliza um ano que está por vir muito preocupante. Todos sabem que eu sou um militante de direitos humanos, que eu sou um defensor dos direitos humanos. E, deputado Roberto Henriquez, falo isso com muito orgulho, porque isso tem a ver com a minha história de vida. Comecei, desde muito novo, a trabalhar com as questões sociais dentro das favelas, nos lugares onde o Estado é mais violento, nos lugares onde há aqueles que sobraram de uma sociedade de mercado. Foi essa a minha formação humana, essa a minha formação teórica. Enfim, sou um militante de direitos humanos e o Parlamento é uma continuidade disso, por isso a gente respeita e faz o trabalho da Comissão de Direitos Humanos com tanto cuidado e com tanto carinho. Deputado Roberto Henriquez, com quem já dividi aqui vários momentos de debate e de trabalho. Nós tivemos alguns episódios recentes no Rio de Janeiro que são muito preocupantes. e, nesse momento, a Comissão de Direitos Humanos, ou qualquer um que fale em direitos humanos, é muito questionado. Isso a gente está acostumado. Como eu trabalho com isso há mais de 20 anos, não foram poucos os momentos em que me perguntavam, e se fizerem um mal a seu filho, se fizeram mal a sua filha? Olha, como pai, eu e qualquer outro, evidente que eu posso perder a razão, evidente que eu posso agir de forma inclusive violenta. Isso é possível em qualquer ser humano, mas isso em nada se confunde com o papel do Estado, com o papel do poder, com o papel que tem que cumprir a lei. Para isso existe o Estado, para isso é necessário a lei. E é esse o debate que a gente tem que fazer. E, nesse momento, o Rio de Janeiro vai precisar de um debate muito forte, de bom senso, de equilíbrio, porque, de um lado, há uma radicalização muito forte, fruto de um desgoverno, de um governo irresponsável, de um governo que foi violento, e há uma radicalização. Do outro, há também uma repressão muito forte a qualquer manifestação contra o poder, com laços de autoritarismo que há muito tempo a gente não vê. Só que isso, de alguma maneira, chega na sociedade, deputado. Chega na sociedade. Por um lado, nós tivemos a policial Alda assassinada brutalmente no complexo do Alemão. E tem que ser registrado aqui. Isso não foi falado anteriormente. Ela, que tinha vinte e poucos anos, foi brutalmente assassinada. Era uma estudante de psicologia, cheia de sonhos, cheia de desejos de vida a serem realizados. E que teve a vida ceifada, interrompida de forma brutal por uma ação covarde, uma ação inaceitável de um grupo armado. Eu falei com a dona Maria, deputado Roberto Henriquez, falei com a dona Maria, com a mãe da Alda, hoje, pela Comissão de Direitos Humanos, que é uma obrigação da comissão. Infelizmente, a Comissão de Direitos Humanos foi o único órgão que procurou a família. Mas nenhum outro órgão procurou a família da policial. Ainda há tempo e é necessário. Conversei bastante com a dona Maria e ela me disse que a maior preocupação dela é que o equilíbrio emocional da família, inclusive das irmãs da Alda, das suas filhas, outras duas filhas. Porque é um baque muito violento. E eu sei porque já passei por isso. E sei que não é fácil você retomar a sua vida depois de ser atingido de forma tão brutal e tão violenta com alguém que você ama tanto. Agora, é necessário que o poder público dê cobertura, dê assistência. E não é só uma assistência material, mas é principalmente uma assistência afetiva, uma assistência psicológica, para que a vida possa ser retomada no limite do possível. E esse mesmo fato, e que a gente vai fazer isso, a Comissão de Direitos Humanos está empenhada em garantir isso. Evidente que a gente não quer ser sozinho, autor de nada. Quanto mais órgãos ou pessoas do poder público quiserem ajudar a família da dona Maria, assim como tantas outras famílias, melhor. É a nossa obrigação, não é nenhum favor. Agora, ao mesmo tempo, nós tivemos a notícia de um jovem que supostamente cometeu um assalto, e ele tem, inclusive, passagens pela polícia, mas é um jovem, que eu não sei se tem 15 ou 17 anos, as reportagens não me dão essa certeza, mas é um jovem, negro, pobre, como tantos e tantos, que certamente não teve acesso a uma escola pública de qualidade, que certamente não tem acesso a uma moradia digna, o que não justifica qualquer das suas atitudes, ele tem, ainda assim, algum nível de responsabilidade sobre isso, porque a grande maioria dessa massa jovem, negra, preta, que trabalha nas favelas e que sobrevive no dia a dia do Rio de Janeiro, é uma massa que constrói essa cidade. Agora, o ato de pegar esse jovem, de arrancar um pedaço da sua orelha, de arrancar-lhe a roupa e de colocar num poste, com um cadeado de bicicleta, numa imagem que lembrava tempos da nossa escravidão, isso é o limite da barbárie, onde, evidentemente, não sabemos mais de onde parte maior violência. E é muito perigoso. No mesmo momento, essas duas coisas acontecem. Isso precisa ser falado ao mesmo tempo. Uma não pode jamais justificar a outra. E é nesse momento, de forma muito tranquila, deputado, que eu venho reafirmar a necessidade da defesa de uma cultura de direitos para todos, desde o policial que tem que ter melhores condições de trabalho, a qualquer um desses jovens que sobrou de uma sociedade de mercado, que nunca teve direito de ir e vir, que nunca teve direito de educação, não é acorrentando, não é açoitando, não é confundindo justiça com vingança, que a gente vai construir democracia. Não é, efetivamente, não é com raiva nos olhos, não é com uma ação que negue o papel do Estado que a gente vai construir uma sociedade mais justa. Não é possível que, em pleno século XXI, numa cidade como o Rio de Janeiro, esse debate ainda se faça necessário. Porque as ações, o dia a dia, a rua e o clima vão mostrando isso. A situação está num nível de acirramento que ninguém sabe o que vai acontecer esse ano, mas a previsão não é boa. Porque os governos estão preocupados muito mais em garantir os seus contratos com as empreiteiras, com as suas concessões, os seus negócios, do que com a vida das pessoas. Não há política pública para as juventudes. Não há sequer diálogo com os lugares mais pobres, numa sociedade cada vez mais desigual, numa sociedade cada vez mais violenta. Por outro, um setor da sociedade acha que resolve isso acorrentando, açoitando, arrancando pedaço e sendo mais violento. Não! Não é dessa maneira. E reafirmo a importância de uma luta pedagógica, de uma luta que tenha um caráter pedagógico, do diálogo, as escolas cumprem um papel fundamental. Todas as escolas públicas, privadas, deveriam, nesse início de ano, pegar esses episódios, tanto da morte da Alda, da policial, do Complexo do Alemão, quanto do episódio desse menino, que não tem o nome porque não saiu na reportagem, no bairro do Flamengo, que foi acorrentado num poste, depois de barbaramente torturado. Esses dois exemplos têm que vir para a sala de aula, têm que vir para o parlamento, têm que ir para cada igreja, têm que ser debatido exaustivamente para a gente se entender e dizer qual é a sociedade que a gente quer, que modelo de sociedade, que modelo de polícia, que modelo de representação política, o que a gente deseja. A cultura dos direitos é a única coisa que a gente pode reafirmar nesse momento e buscar. Não é o olho por olho e o dente por dente, porque, como dizia Gandhi, vamos todos acabar cegos e banguelas. Obrigado, presidente.